O homicídio foi no bairro Jardim da Colina, na rua Viela 2, perto das 10 horas da noite. A faca usada para matar Wagner Michel Evaldi Hendler ficou jogada na rua. A polícia militar foi acionada por vizinhos logo após o crime. Eles contaram que Wagner conversava com um amigo e, após uma discussão, foi esfaqueado pelo homem, que fugiu com um carro em alta velocidade após o crime. O desentendimento aconteceu na rua, em frente à casa da vítima. Após levar pelo menos três facadas, ele correu para o interior da casa pedir ajuda para a companheira. Mas não resistiu e morreu no banheiro. Essa vizinha ouviu os gritos da esposa de Wagner e foi a primeira a chegar à casa. Eu fui ali, estava puro sangue, o chão. Daí voltei a chamar minha irmã para ela chamar o socorro. Mas daí voltei correndo para ajudar ela e ele já estava lá no banheiro caído. Agonizando já, na verdade. Ela não contou o que teria acontecido? Não, não falou. Ela não viu? Ela estava lá dentro do banheiro? A perícia realizou o trabalho no lugar e agora a polícia civil está investigando o caso para descobrir e prender o autor do homicídio. O corpo de Wagner, que tinha 27 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. O corpo de Wagner, que tinha 27 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco 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 de